Oi pessoal, tudo bem? Rafael Santos aqui. Eu tô aqui com o kit Código QRPIX do Mercado Pago. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo pra você poder utilizar esse Código QRPIX aí na sua loja pra poder receber pagamentos, tá? Você pode receber pagamentos de qualquer banco, não só do Mercado Pago. Mas pra cadastrar esse Código QRPIX, que tá aqui dentro do envelope que eu já vou te mostrar, na Conta Mercado Pago, você precisa ter a chave PIX cadastrada na sua Conta Mercado Pago. Então, primeiro, eu vou te mostrar como que você ativa uma chave PIX na sua Conta Mercado Pago e depois eu te mostro como ativar o kit Código QRPIX que é um lançamento e uma novidade do Mercado Pago. Beleza? Vamos nessa! Agora eu tô compartilhando com você a tela do meu aplicativo Mercado Pago pra te mostrar como cadastrar a chave PIX na Conta Mercado Pago primeiro, tá bom? Então, aqui na tela inicial, no canto direito, na parte de cima, você tem aqui a opção PIX. É só clicar aqui. Olha só, o convite pra você poder ter acesso a Conta Mercado Pago, caso você ainda não utilize, eu tô deixando aqui no primeiro link da descrição pra você. Cliquei na opção PIX, essas são as opções que vão aparecer pra você. Aí você vai arrastar um pouco pra cima e vai clicar nessa opção aqui, ó, Cadastrar Outra Chave. No caso, eu já tenho a chave cadastrada, mas pra você vai estar escrito Cadastrar Chave, ok? Então tá aqui, eu já tenho o meu telefone cadastrado e também tenho a chave aleatória, como você tá vendo aqui. Eu vou cadastrar uma chave aleatória pra mim utilizar aqui, mas você pode cadastrar o teu e-mail, teu CPF, teu número de telefone ou qualquer outra chave que você queira, tá bom? A chave aleatória é o mais prático, por isso que eu vou utilizar ele aqui. Então, é a última opção aqui, ó, Chave Aleatória, é só clicar aqui. Simples e fácil. Um clique, você cadastra uma chave PIX aqui na Conta Mercado Pago. Pronto, Rafael, já cadastrei minha chave PIX. Agora, como é que eu faço? Pra ativar o kit código QR PIX. É exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Ó, pessoal, então hoje eu tô aqui com a minha conta Mercado Pago e também com o kit. Deixa eu abrir o kit aqui pra você ver o que que vem dentro. Então, essa aqui é a plaquinha, né? De plástico, tá? Aqui na parte de trás tem uma fita dupla face que já vem aqui com o kit. Esse aqui é o código QR PIX. Ó, e aqui vem um código pra você poder colar aqui. Ele vem aqui de uma forma que você consegue destacar aqui, tá? Pode perceber aqui, ó. Pode perceber aqui que é bem fácil pra destacar ele. Primeiro, eu vou ler aqui pra você entender. Olha só. Abra o aplicativo Mercado Pago e toque no código QR localizado na marra inferior do menu. Tô aqui na tela inicial do Mercado Pago. Aqui na parte de baixo tem um ícone azul que você tá vendo aqui comigo. É só clicar aqui. Olha só. Simples e fácil. Aí eu vou posicionar a câmera do meu celular na frente do código QR. Vamos lá. Próximo passo pra você é cadastrar os dados do teu endereço caso você ainda não tenha cadastrado, tá? Como eu já cadastrei os dados do meu endereço, ele já tá aparecendo aqui. É só clicar nessa opção. Se você não tiver cadastrado, você precisa cadastrar nesse momento, beleza? Vou clicar em continuar e confirmar. Aqui tá sinalizando que eu vou receber os pagamentos na minha conta Mercado Pago e tá pedindo pra mim inserir um código. O código que tá pedindo no aplicativo é esse código aqui. Eu só vou ler aqui pra você entender. Escaneia o código QR que é o que a gente já fez encontrado abaixo e em seguida insira o código de associação. Perceba que esse código tem letras e número. As letras são em minúsculo. No caso aqui só tem uma letra que é a letra A. Tá bom? Mas pra você vai ser outro código. Eu só tô te mostrando aqui pra você entender onde que você deve pegar o código. Agora eu vou inserir esse código que eu te mostrei aqui na tela do aplicativo. Digitei todo o código, vou apertar em continuar e pronto. Já posso receber pagamento PIX aqui com esse código QR. Agora eu vou abrir a conta de outro banco e vou fazer um pagamento pra você ver como isso funciona. É muito simples e fácil. Aqui o código já tá ativado, tá? Posso clicar aqui em voltar ao início e aqui eu vou destacar o código aqui pra você entender como fazer isso. Olha só. Ele é um adesivo, né? Que vem aqui. Não sou muito bem de colar adesivo, mas vamos lá. Olha só. Tá aqui. Esse aqui é o meu código QR PIX Mercado Pago. A pessoa que for me pagar pode usar qualquer banco pra fazer o pagamento. E se você quiser colar no teu balcão, você pode. Essa fita aqui é a dupla face, tá? Detalhe importante, pessoal. Esse código QR PIX aqui durante os primeiros 90 dias que você estiver utilizando ele vai ser taxa zero independentemente do valor da cobrança. Passado esse período de 90 dias vai ser aplicado pra você as taxas que você já paga na sua máquina de cartão caso você tenha a máquina de cartão Mercado Pago. Se você não tiver eu já te mostro aqui como é que fica as taxas depois do período de 90 dias, beleza? Ó, e aqui tem um campo aqui embaixo que caso você queira colocar a tua chave não chave aleatória que eu cadastrei porque é uma chave muito longa, né? Mas se você tiver cadastrado aqui uma chave PIX na conta Mercado Pago com CPF, e-mail ou telefone você pode colocar aqui também que daí fica uma opção pro teu cliente. Bom, tô aqui no banco Inter vou fazer um pagamento pra te mostrar como isso funciona. É só clicar aqui na opção PIX eu tô aqui no banco Inter mas teu cliente pode usar qualquer banco, tá? Desde que ele tenha a chave PIX cadastrada no banco que ele for fazer o pagamento. Aí clico aqui na opção Código QR tá aqui perceba que ele já ligou a câmera do meu celular vou posicionar a câmera na frente do Código QR agora perceba olha só tá aqui já fez a leitura e aqui o teu cliente vai digitar o valor que ele pretende te pagar tá aqui, ó vou digitar um valor de 5 reais ó, digitei um valor de 5 reais aí vou clicar aqui em pagar tá aqui vou fazer a confirmação aqui do meu banco pra poder autorizar o pagamento olha só PIX enviado tá vendo aqui simples e fácil agora eu vou na minha conta Mercado Pago pra te mostrar que o saldo já foi debitado aqui acabei de entrar na conta Mercado Pago tô aqui em últimos recebimentos vou clicar aqui pra você ver essa é a cobrança que eu acabei de fazer com o valor de 5 reais o valor já tá disponível pra mim poder utilizar aqui na conta Mercado Pago simples e fácil como você viu lembrando mais uma vez os 90 primeiros dias é de taxa zero aqui com o código QR PIX passado esse período você tem uma taxa de transação que eu vou te mostrar agora na tela inicial você clica na opção mais aqui na parte de baixo no canto direito tá aqui aí você vai arrastar pra cima e vai clicar em seu negócio na sequência você vai clicar na opção custos tá aqui posteriormente você vai clicar aqui na opção código QR perceba que aqui pra mim tá com 0% de taxa nos três modalidades de recebimento PIX cartão de crédito que hoje é uma função que você pode utilizar na maioria dos bancos hoje já tá disponível o pagamento PIX por crédito e também o dinheiro disponível na conta então assim passado o período de 90 dias se o teu cliente for pagar com PIX com o cartão de crédito dele que hoje é possível a taxa ser aplicado no meu caso aqui vai ser de 2.99 caso o cliente paga com crédito PIX da conta que ele for utilizar se ele for fazer apenas o pagamento com saldo em conta a tarifa no meu caso aqui depois de 90 dias vai ser de 1.39 você tá entendendo? então assim de modo geral passado os 90 dias vai atualizar aqui pra você essa tela só tô antecipando pra você pra você poder entender como vai funcionar de forma simples e fácil o mercado pago trouxe esse recurso que eu quis trazer pra vocês entenderem eu espero que você tenha entendido os detalhes é uma novidade é um lançamento do mercado pago portanto vale a pena a gente desfrutar porque tem condições boas de utilização nos 90 primeiros dias é taxa zero e depois desse período se você não quiser mais utilizar o código QR você não precisa você pode também colocar a tua chave aqui pra pessoa fazer a transferência pra você tem muito comércio que tem muita demanda de vendas ali no caixa então não dá pra todo mundo ficar digitando a chave Pix é pra isso que serve o código QR pra facilitar e ficar mais rápido essa operação de pagamento mas você também pode deixar a tua chave aqui tá bom é uma facilidade e transferindo de chave Pix pra chave Pix a taxa é zero bom como você viu é tudo muito simples de fazer eu tô deixando um link com desconto pra você poder adquirir o seu código QR Pix do mercado pago que é um kit igualzinho a esse aqui caso você queira é um kit muito simples e muito barato de se adquirir e vale muito a pena por ser prático pra utilizar mas o mercado pago como eu te falei também tem as máquinas de cartões caso você queira mas caso você não queira adquirir as máquinas você pode muito bem adquirir apenas o kit código QR Pix que é uma facilidade e é um recurso novo que o mercado pago tem oferecido por isso eu quis trazer pra você mais esse conteúdo eu espero que você tenha entendido os detalhes mas caso tenha ficado com alguma dúvida o meu WhatsApp também tá aqui na descrição do vídeo só quero te lembrar que o link pra compra que tá aqui na descrição do vídeo do código QR Pix tá com 15% de desconto pra você poder adquirir beleza e como eu disse pra você ficou com dúvida não hesite em me chamar aqui pelo meu WhatsApp que tá na descrição do vídeo bom, se você é novo por aqui aqui no nosso canal Soluções em Pagamentos a gente sempre faz apresentações de máquinas de cartões contas digitais mostramos também como fazer saque em caixas 24 horas pra você nos mais diversos bancos então se você é novo por aqui eu te convido a se inscrever no nosso canal pra você poder estar sempre bem informado e poder tomar a melhor decisão possível pro seu negócio beleza? nesse vídeo é isso um abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 Tchau